Hoje a gente vai falar de lore, de narrativa da história do jogo. Nessa temporada a gente recebeu uma tonelada de novas informações através do passe de batalha, história em quadrinhos e muito mais. E esse conteúdo é muito importante pra gente entender quem é o principal alvo da equipe Rainbow agora que o Deimos foi pego, e também pra gente entender o que vai acontecer com o Barba Negra nesses próximos meses. Eu sei que muita gente não curte a lore do jogo, que acha besteira, mas dá uma chance pra esse vídeo que eu te garanto que você vai gostar. Nessa nova temporada a gente acaba de receber a Kuri Galanos como nova operadora, que não é só uma operadora vinda lá de outros jogos da franquia Rainbow Six, mas também era uma das melhores amigas do Deimos. Em uma das artes promocionais dessa temporada a gente consegue ver uma foto da Galanos abraçada com o Daniel Bogert e o Gerald Morris, que é o Deimos. Antigamente esses três eram um esquadrão operacional e super próximos um dos outros, até que o Deimos decidiu seguir carreira solo e deixar uma porrada de explosivos acionarem e destruir uma capital europeia inteira em 2012. E a animação do começo dessa temporada mostra justamente isso, que tava todo o esquadrão com os três nessa missão, e o Deimos deixou que o Daniel Bogert morresse, e que a Scopus fosse afetada por isso também, perdendo as suas pernas. Ao entrar na Rainbow então ela decide primeiro começar uma operação na Grécia com a Docaeb, pra elas tentarem conseguir alguns dados e mais informações a respeito da Keres, que é a organização terrorista do Deimos. A Galanos mostra todo o potencial dos seus robôs salvando a vida da Docaeb, coisa linda, cena linda, maravilhoso. E na fuga, quando elas vão embora com os dados, mais capangas da Keres perseguem elas e numa fuga alucinante com muito tiro, robô e galanos entrando em ação, enquanto a Docaeb descriptografa os dados enquanto ela dirige. Elas conseguem fugir e decidem voltar pra base Hereford 10 horas depois, onde elas forçam o Deimos a falar qual é o próximo alvo da Keres e ele se nega a cooperar. E curioso notar que mesmo capturado ele não se tornou um mocinho, tá? Sempre que ele tá em ar livre, ele continua algemado e sobre custódia de outros agentes da Rainbow. Dessa vez era o Blackbeard que tava de olho nele até a Galanos chegar, e ao se retirar ele menciona o fato de que a Mira tá chamando ele de volta ao laboratório pra entregar o último Tars, que é o escudo balístico dele. Até porque não é novidade que a Mira, como chefe de desenvolvimento da Rainbow, tá fazendo testes no escudo do Blackbeard desde o começo do ano também. Seguindo a história, o Deimos se nega a cooperar com a Galanos e ela promete que ela vai resolver esse caso pela família do Daniel Bogart e pelo antigo Gerard Morris que ela conhecia, que não era essa vergonha que o Deimos é. Ela menciona que eles conseguiram uma informação de que o ataque vai acontecer no dia seguinte e eles vão estar lá pra impedir o que quer que aconteça. E no final, aquela clássica tag de continua dentro do jogo. E óbvio, né, que a gente ainda não sabe exatamente onde que vai ser esse ataque, mas baseado na descrição de alguns itens do passe de batalha, o Moz, ele menciona que foi encarregado de proteger um membro do conselho na Groenlândia, então pode ser que seja por lá esse ataque. Outra coisa também que acabou ficando muito clara é que mesmo com o Deimos capturado, as operações da Keris mal foram afetadas e que eles ainda continuam com muito dinheiro financiando as operações deles, comprovando aquela teoria de que o Deimos não era o verdadeiro chefe da Keris e sim só um general. A Inge até menciona o fato de que a Keris tá visando muito mais ao Rainbow e que nem os máscaras brancas no passado foram tão audaciosos, cara. Confirmando que agora a principal ameaça e alvo da Rainbow é acabar com o grupo Keris. Graças a toda essa situação, a Oza e a Galã não estão mantendo o contato entre si e estão tentando de tudo pra unir a Rainbow e a Night Raven novamente, pra eles juntarem forças pra acabar com a Keris. E talvez o CGI de 2025 lá do Inftation não seja mostrando as duas organizações juntas de volta pra derrotar a Keris. Nesse passo de batalha também, o Deimos, como sempre, ele aproveita pra debochar da Rainbow, zoando a Galã dizendo que agora ela controla homens de lata e que isso quer ser soldado pra ela agora. E além do mais, a informação de que a Nuke tá assumida desde os eventos entre ela e o Grimm no ano passado, e também de que a Aruni tá preocupada com a sua prótese, mas a finca disse que os testes vão levar um tempo. Confirmando ali mais uma vez que a Aruni vai sofrer algumas mudanças, mas que ainda vai demorar um pouquinho pra isso acontecer. Talvez não seja ela um dos primeiros remasters de Operadores de 2025, quem sabe. Inclusive, falando de mudanças em Operadores, um ponto muito importante dessa HQ foi o Blackbeard. Desde o começo do ano, por algum motivo, a Ubisoft tá tentando esconder, entre aspas, o remaster do Blackbeard, mas eles mesmos já tinham deixado bem claro que ia ser ele. E agora, graças a essa nova HQ, foi confirmada uma informação muito importante. Adeus, escudo balístico. Aparentemente, o Blackbeard vai receber um get totalmente novo, assim como foi em 2020, com a Utaxanka, que deixou de lado a LMG com escudo pra receber o lança-granadas no lugar. Em 2015, antes do Blackbeard ser lançado na Season 2 do jogo, ele apareceu no trailer de lançamento do jogo com seu escudo antigo, que não cobria a parte da cabeça, e sim as laterais da cabeça. O que, vamos ser sinceros, não faz o menor sentido, né? Você tem dois pedaços pretos aqui tampando a sua visão lateral, e a parte da cabeça tá aqui à mostra, cara. Tipo, é meio inútil, tá ligado? Então, ele acabou recebendo essa versão atual, que é completamente impossível de se balancear, porque nos ranks menores, a galera não vai conseguir usar o escudo da forma correta e vai continuar morrendo rápido, enquanto nos ranks maiores, se o cara souber jogar com isso, ele simplesmente vira um deus. Como que você balanceia isso? Então, aparentemente, os devs vão descartar esse escudo e criar algo totalmente novo. Que, baseado no fato que os remasters, eles também são uma camada acima dos retrabalhos convencionais, e que pra criar um gadget novo, eles têm que seguir a linha da identidade do operador, provavelmente pode ser um novo gadget relacionado à Intel. Dando uma olhadinha de novo na lore do Blackbeard, fica muito claro que ele sempre foi uma pessoa muito exploradora e sempre gostou de sair conhecendo o mundo. Será que então aquela ideia de muitos anos atrás, de adicionar uma espécie de drone voador no kit do Barba Negra, não pode se tornar uma realidade? Até porque isso combinaria com essa ideia de pirata, do nome Blackbeard que ele tem e tudo mais. E nada mais define o CID hoje do que formas de conseguir Intel, né? Todo operador tem alguma pitadinha disso no gadget. A gente já viu diversos conceptos da comunidade do que fazer com o gadget dele. Não é novidade pra vocês que eu acho que a Ubisoft perdeu a oportunidade de ouro de retrabalhar o Blackbeard, lançando a USA ao invés de dar o shield pro kit do Blackbeard. Mas agora já foi, então vamos ver o que a Ubisoft vai fazer. No começo do ano, o Carfazes também mencionou que os remasters são a oportunidade deles revisitarem o kit de alguns operadores, talvez dando até armas novas pra eles. No entanto, eu não sei se eles teriam coragem de trocar as armas primárias do Blackbeard. Na verdade, eu imagino que eles queiram rebalancear principalmente a MK17, visto que a DMR também beneficiaria o Flores se ela fosse bufada, né? A Season 4 inteira tá parecendo que vai ser uma parada importante pro balanceamento, porque tem esse remaster do Blackbeard chegando, que é uma parada que a gente pediu por anos, e na sessão de balanceamento, os devs tinham reservado essa temporada pra resolverem as preocupações da comunidade. Então será que isso inclui voltar o cabo na F2 da Twitch? Será que mexer em mais operadores esquecidos, como Tashanka? Rebalancear os escudões ou começar a adicionar novas opções de escudo em mais operadores, como Thermite, como eles tinham confirmado? Talvez revisitar o kit de alguns operadores, como Sled, Zofia? Quais podem ser as preocupações que eles vão querer resolver? A Season 4 pode ser uma temporada enorme pro ecossistema de balanceamento do Seed, e a gente vai descobrir tudo isso durante o Major de Montreal daqui a alguns meses. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado do vídeo. Ou às vezes você só pulou também pra ver o assunto do Blackbeard, mas enfim, eu não vou ficar chateado se você fez isso. Tem muita coisa acontecendo na lore do Seed agora, e cada vez mais a gente tá voltando naquela versão do jogo da Rainbow, tentando derrotar organizações terroristas pelo mundo. Eu tô muito animado pra ver quais são os próximos capítulos dessa história, e claro, pra descobrir finalmente o que os devs estão tramando pro Blackbeard. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado a todos os nossos membros lindos aqui do YouTube que tão fazendo isso daqui acontecer, tão investindo no canal e dando uma força tremenda pra mais vídeos acontecerem. Vocês são feras, mano. Eu espero de coração poder contar a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.